Hoje eu vou receber uma convidada que é a personificação do estilo. Tudo nela é estiloso. A começar pelo sobrenome, que é um chip dos sobrenomes do pai e da mãe. Antes mesmo de todo mundo saber o que era chip. Lembra? Ah, vou chipar o nome de um com o outro. No começo, ela chegou até a ser chamada de Beyoncé do Pará. Hoje, a Beyoncé, que é chamada de Gabi dos Estados Unidos. Ela hoje é a rainha da coisa toda, mas o primeiro cachê dela foi um prato de sopa e ela vai contar pra gente essa história aqui. Senhoras e senhores, falando a veras com vida, Gabi Amarantos! Meu amor, que prazer te receber aqui. Oi, gente! Maravilhosa! Que delícia! A primeira pergunta que eu fiz pra Gabi Amarantos foi Gabi não tá com frio. Ela jamais vou deixar de mostrar esse poder para o público por causa de frio. Qualquer coisa, a gente tem uma manta aí, tem alguma coisa. Depois a gente coloca uma mantinha. Mas tá linda, maravilhosa. Que bacana te receber aqui hoje. Obrigado pelo convite. Porque eu sei que você... Pelo convite, ótimo. Obrigado por aceitar o convite. Porque eu sei que você tá gravando novela. Você compõe, você canta. Você acompanha a novela? Tá assistindo? Eu tô assistindo no Globoplay. Assine também o Globoplay, não perca a oportunidade. Mas, Gabi, eu falei aqui da primeira... Você quer beber alguma coisa? A gente pode beber alguma coisa. O que podemos beber? Eu vou escolher um... A Malfitana, nosso parceiro aqui, vai oferecer pra gente. Eu vou beber um Negroni, porque agora eu sempre... Negroni é drink de véio. Ah, é? É. O pessoal que tem mais experiência, assim, cabelos brancos, grisalos, pede Negroni. Você que é jovem. Eu vou pedir um negócio que... Lá na Inglaterra, porque meu marido é inglês e a minha sogra ama esse drink. Lá era considerado drink de gente mais velha. Mas aqui no Brasil, jovens adoram. Uma gin tônica. Gin tônica? Então, por favor, Douglas, uma gin tônica. Um gin. E um Negroni. Você é casada com um inglês, né? Tive que importar, amigo. Não tá fácil aqui no Brasil. Tá ruim de homem. Não tá fácil. Meninos, por favor, não fiquem chateados comigo, tá? Só melhorem. Não fiquem bravos, tá? Eu sei que vocês estão se esforçando pra melhorar, eu sei. Mas você já tentou alguns relacionamentos brasileiros, em loco, aqui, sem passaporte? Trabalhamos com vários estados, assim. Todos os estados. Eu sou quase a Gretchen. Ah, é? Já peguei um de cada estado. A Gretchen, eu brinco que ela vai casar com um brasileiro de cada estado. Agora, porque ela está casada com um paraense agora. Mas ela já trabalhou com vários estados. Eu tentei fazer isso, não deu certo, Gretchen. Mas eu admiro você. O drink mais rápido da história, trazido pelo Douglas. Palmas para Douglas. Douglas. Que lindo. Saúde. Tchim, 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 axé, tudo. Saúde, axé. Ah, tem que beber, peraí. Senão fica sete anos sem fazer show. Sem fazer show. Sem fazer show. É, dinheiro, sem dar sorte. Meu negrônico está maravilhoso. Mas na sua apresentação, Gabi, eu falei aqui, tá bom? Delícia. Delicioso. Na sua apresentação eu falei do nome, né? Porque tem muita curiosidade como é que surgiram os nomes dos artistas, né? A Fernanda Montenegro não se chama Fernanda Montenegro, a Suzana Vieira não se chama Suzana Vieira. E Gabi Amarantos é uma junção de um nome de pai com mãe, é isso? É, porque o meu nome é Gabriela Amaral dos Santos. E aí eu ficava ali, caramba, se eu ficar Gabi Amaral, a família Santos vai ficar um pouco chateada. E o contrário. Então que tal fazer a união dos dois nomes? Eu fazia teatro nessa época. Eu comecei, antes de querer ser cantora, eu comecei fazendo teatro. E eu sonhava, era aspirante em querer ser atriz. Eu tenho um grande amigo, que é meu amigo até hoje, que é ator lá em Belém, Edson Fernando. E a gente já sonhando, pensando nos espetáculos que a gente ia fazer e pensando nos nossos nomes artísticos, ele me sugeriu, então por que a gente não junta aqui o Amaral com o Santos? Aí a gente ficou tentando várias hipóteses. E ele chegou no Amarantos e eu achei maravilhoso. Falei, pronto, Gabi Amarantos. E com o Y, que é pra ser mais chique, né, gente? Claro. O Y é mais chique e também casada com o inglês. Você não era casada com ele nessa época. Não, não, isso faz muito no comecinho da carreira. A gente tá juntos há pouquinho tempo, assim, só oito anos que a gente tá juntos. Só oito anos. Passou pela crise dos sete. Amor, se chega de que oito anos hoje em dia é o novo 25 anos, já é boda de prata. Oito anos já é boda de prata. Agora, você começou a cantar na igreja, foi isso? Sim. Porque também é uma história muito parecida com muitos artistas que cantam, que usam a igreja como um primeiro passo pra se apaixonar pela música. Foi isso com você? Acho que tudo nas artes, pra mim, começou na igreja, porque eu fazia... Eu sou leonina, gente. Sou leonina com lua em câncer e ascendente em escorpião. Então, é uma pessoa que... Não é que ela goste de aparecer, que ela aparece naturalmente. Eu era do grupo de teatro. Eu era do Ministério de Música. Eu era da catequese. Tudo que eu pudesse fazer pra expressar a minha arte, eu fazia na igreja. Então, todas as peças do Mar Vermelho, Jesus abrindo o Mar Vermelho, Maria Madalena já fiz, já fui a ovelhinha do pré-sepe do Menino Jesus, foi meu primeiro papel. Olha que maravilha. Eu lembro até da fala. Eu sou a ovelhinha e vim pra ajudar com a minha lã bem quentinha pra Jesus agasalhar. Não é fofo, gente? Ai, que delícia. Não é fofo? E eu não decoro o meu ascendente, eu só sei meu signo, eu falo assim, eu sou taurino. E ascendente? Eu falo, putz... Tá querendo muito, né? É que tá em alto agora esse negócio de signo. Tá, né? Você acredita em signo assim? Não, mas eu acho legal. Eu acho tão divertido. Mas faz sentido. Faz, né? Muita coisa bate, né? Faz muito sentido, assim. Não seguindo só o estereótipo, porque o leonino é o quê? O leonino é aquela pessoa que só quer aparecer. Eu não concordo com isso. Mas as pessoas falam que leonino é assim, né? É, mas leonino, eu conheci leonino, já fui... Seu filho é leonino? Meu filho é leonino. Aliás, temos filhos em comum. Sim. Não juntos, né, gente? Só pra deixar claro aqui. Tá bom, mas tem o mesmo nome. É o mesmo nome. Davi. Davi. Também. O meu tem 13. O meu vai fazer dois anos, em agosto. Ai, meu Deus, bebezinho. Seu filho, inclusive, já participou de um clipe com você. Sim. É um indício, assim, de seguir a mesma carreira ou não? Ele ficou muito concentrado. É uma música que chama Amor pra Recordar, que eu gravei com a cantora Aline, que é maravilhosa. É um clipe recente do meu álbum que a gente acabou de lançar, o Por Aqui. E eu queria contar a história das mulheres da Amazônia, porque eu acho que a gente, enquanto brasileiro, a gente conhece muito pouco sobre a região norte, né? A gente ainda tem muito pra conhecer sobre a gente mesmo, enquanto Brasil. E a mulher do clipe talvez seria eu, se eu não tivesse o apoio da minha família pra vir pra cá e conseguir fazer sucesso. Porque quando você tem um filho, é muito difícil deixar a criança em casa pra sair pra trabalhar. Tem alguma mãe aqui? Levanta a mão aí quem é mãe. Algumas aqui. Acho que vocês sabem o que vocês estão falando. Acho que o pai também, mas essa responsabilidade acaba caindo mais pra cima da gente, né? E aí, o meu filho fez essa criança, que era o meu filho no clipe, e que a mãe não conseguiu realizar o sonho de ser cantora, porque era uma mulher pobre, ribeirinha. Mas ele se tornou músico, e ele veio pra São Paulo, e ele realizou o sonho de se tornar uma estrela da música, e nesse caminho ele conhece a Lini, que é já adulto, e tem um romance com ela. Então é uma música muito linda, e na hora de fazer a cena de ir embora, de vir de Belém pra São Paulo, a gente tem um amuleto, que é um sapinho, que chama Muirakitã. Então esse amuleto, ele é feito por mulheres indígenas, pelas caruanas, e quando você ganha esse amuleto, a mulher dá de presente pra um homem, um homem dá de presente pra uma mulher, significa que aquela pessoa é muito especial pra você, ao ponto de você conceder um desejo a ela, e desejar toda a sorte pra ela. Então teve um momento que eu dei o amuleto pra ele, pra ele vir pra São Paulo e seguir a carreira. E aí ele olhava pro amuleto, quando eu vi ele tava com os olhinhos marejados, assim, o diretor João falou, nossa, o Davi tá levando tão a sério a profissão, falei, pô, você já tem aí uma coisinha no currículo. Ele tá com quantos anos? Tá com 13. Com 13 anos, é uma fase também que começa a pensar o que quer ser quando crescer. Sim. Apesar de ter toda uma liberdade de mudar isso, mas existe uma cobrança, né, hoje em dia com os adolescentes, de o que você quer ser quando crescer? É, existe muito, mas eu acho que hoje em dia, essa geração do Davi, pelo menos no meu entorno, eu vejo eles muito preocupados, não com o que eles querem ser quando crescer, mas sim o que eles são dentro, sabe? Ao invés dele perguntar, por exemplo, ele tem a prima dele, que é a parceira dele, 15 e 13, então eles têm ali uma parceria de amizade, a irmã, prima e irmã. Eu tenho uma maternidade compartilhada com a minha irmã, então pra eu poder estar aqui trabalhando, a minha irmã fica com eles lá. E aí eu dou o suporte financeiro, a gente juntas, criamos essas três crianças e juntas nós somos mães de três crianças. Eu pari um e ela pariu duas. Você colocou em prática algo que eu ouvi quando fui pai, a minha esposa e mãe maravilhosa está ali, Rosane também. Cadê Rosane que eu não conheço? Rosane! Rosane está aqui. Até que enfim, Rosane, prazer. A gente sempre escutou que a criança é criada pela aldeia. É. Eu acho que esse exemplo seu é prova disso, criado pelas pessoas e não só pelo pai e pela mãe. É, tanto nas tribos, nas etnias indígenas como nas etnias africanas, mas principalmente se é uma cultura muito das etnias indígenas, a criança é da aldeia, da tribo. Todo mundo cuida daquela criança. E muito das mães da periferia também, as mães da favela, as mães que para uma poder trabalhar tem que deixar com a irmã, com a vizinha, às vezes não tem uma relação nem parental, mas se cria aquela corrente de afeto, aquela rede de apoio pra você poder realizar. Então, a minha mãe, ela cuidou dele até ela fazer a passagem, mas ela faleceu em 2015 e ela teve assim dias de glória com os netos, porque ela era apaixonada pelos netos. Aí depois a minha irmã assumiu essa função. Então esse clipe conta essa história. Se eu não tivesse essa rede de apoio dessas mulheres, talvez eu não fosse a Gabi Amarantos, que veio lá de Belém do Pará pra poder estar aqui hoje. Então eu agradeço muito as mulheres da minha vida. E falando de dias de glória, nem sempre foi assim, como na vida de todo artista e da grande maioria das pessoas, que não nascem em berço de ouro, o primeiro cachê foi um prato de sopa mesmo? Miga, mas tava boa, tava gostosa essa sopa, tava tão boa. Fica a dica então para produtores. Não, amor, agora não tá mais valendo isso, viu? Eu tenho que fazer muita sopa. É a sopa no camarim. É, a sopa no camarim. Eu fui expulsa da igreja. Mas eu vou contar essas histórias. Por quê? Por que você foi expulsa da igreja? Eu queria primeiro, eu queria ser freira. Acredite, gente, eu queria ser freira. Mas por quê? Eu via a Upe Gopber lá no Mudança de Hábito, eu falava, eu quero ser freira. É isso que eu quero fazer. Cantando, né? Cantando e tal. E eu queria ser freira. E cheguei a fazer curso vocacional, cheguei a fazer os votos iniciais. Aí disseram, bom, a gente vai, você tem que fazer voto de pobreza, tem que abrir mão de todos os bens materiais. Eu falei, beleza, tá tudo certo. Voto de castidade, ou seja, não... Não tá tudo certo. Não, pra mim tava tudo bem. Tava nessa época. Até o voto de castidade tava tudo bem. Não, tranquilo. Não, em prazeres da carne, não me importo. Não pode usar maquiagem. Eu falei, ai, acho que não é pra mim. Foi aí que pegou? Aí eu desisti na hora. Quando disseram, não pode usar maquiagem, eu falei, como? Não posso usar meus brilhos, minhas maquiagens? Aí eu desisti e fui cantar na igreja. Só que eu sempre fui uma pessoa muito animada. Então, nessa época, gente, eu tô falando, eu tenho 43 anos. Isso é há 25 anos atrás. Quando não tinha esse movimento do padre Marcelo lá, que é o padre Fábio de Mello, eu erguei. Não tinha nessa época. Era um padre mais sóbrio, mais... Era tudo ali quietinho. E eu já queria... Erguei as mãos. Tinha um padre, Jorge, que ele me chamava de Gabriela Mercury, por causa da Daniela Mercury. Fiquei tão animada que eu era. E aí fizeram uma reunião e chegaram, olha, a gente tá achando que não é pra você esse lugar, então a gente quer te convidar a sair. Falei, tá bom. Mais conhecido como expulsão. Vou te expulsar. Eu vou te expulsar. No mesmo dia em que me expulsaram, eu fiquei arrasada. Fui numa sorveteria com uma amiga pra afogar as minhas mágoas num sorvete. E tinha um rapaz tocando violão e voz, barzinho MPB, que me conhecia da igreja, que eu já era famosinha lá no bairro. Aí chegou um bilhetinho assim no papelzinho desse de bar, escrito assim, quer cantar uma? Aí eu li e falei, meu Deus, no mesmo dia que eu fui expulsa da igreja, fui convidada pra cantar. É um sinal. Peguei o microfone, tava todo mundo sentadinho assim. Quando eu vi, eu virei pra ele e falei, sabe tocar uma lambada? Vamos tocar um brega? Vamos tocar um pagode? Quando eu vi, todo mundo começou a levantar, a dançar. Eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Olha o que a igreja perdeu, gente. Olha o que a igreja... Que maravilha. E aqui estão. E aí, quando acabou a apresentação, o dono do bar empolgado, nossa, eu queria muito te contratar pra você ficar cantando aqui toda semana, agora não tenho um cachê pra te pagar, mas tá afim de tomar uma sopa? Eu falei, agora? Tomei sopa, ganhei minha primeira refeição e depois comecei a ganhar o meu cachêzinho de cem reais. Eu falei, gente, eu vou ficar rica, vou ficar milionária, eu vou ganhar cem reais pra cantar uma hora. Olha, meu Deus, eu quero fazer isso por amor, ainda vou ganhar dinheiro? Cem reais. Cem reais no início? Nossa, eu feliz da vida porque eu tava cantando pra ganhar um prato de sopa cem reais. Não, e cem reais é o preço da sopa hoje. É. Mas isso é um outro assunto. Cem reais já valeu. Já tá valendo. Mas você falou de lambada, falou desse início musical, o parar é muito eclético nos estilos musicais. O tecnobrega, o carimbó, a guitarrada. Você se sente uma mistura de tudo isso? Você consegue definir o estilo musical que você adotou ou não? Não consigo mais porque eu acho que hoje, com certeza, eu faço música da Amazônia. Muita gente me conhece pelo Is My Love, abertura das cheias de charme, né? Is My Love. E o meu primeiro álbum, o Treme, foi assim um divisor de águas na minha carreira. Eu fui indicada a Grammy, a todas as premiações internacionais, ganhei todos os prêmios do Brasil em 2012. E aí, quando eu comecei a fazer sucesso de verdade no Brasil, eu comecei a ficar muito paralisada porque eu comecei a ser muito cobrada das pessoas em representar aquele estilo, em ter que ser daquele jeito. Eu falei, não, mas eu não vou deixar ninguém me botar em nenhuma caixinha, não. Eu quero ser do jeito que eu quero ser. E aí eu precisei de um tempo pra maturar, e aí conheci meu marido, aí a minha mãe fez a passagem, eu fui ficar com a minha família. E aí eu entendi que a minha missão é ser cantora da Amazônia, é falar pras pessoas, é falar pro povo brasileiro, vocês têm que ir pro Norte, vocês têm que ir. Eu sei que a gente passa um momento em que uma passagem pra Miami é mais barata do que ir pra região Norte. Sim. E isso é uma coisa que eu espero que seja revestida nos próximos anos, porque pisar naquele chão, abraçar uma árvore, ver uma salma almeira, que é uma árvore que talvez todos nós aqui tivéssemos que dar os braços pra poder dar a volta nela, que é a gigante da floresta, tomar um banho de rio de água doce, ver aquele pôr do sol, comer aquela comida, dançar um carimbó, ouvindo o tambor do carimbó. Vocês vão dizer, caramba, eu achava que eu conhecia alguma coisa sobre o meu país e realmente eu não conheço nada sobre o meu país. E que bom que a gente não conhece, porque a gente tem a oportunidade de cada vez mais conhecer, porque o nosso país é lindo. A nossa cultura é uma das mais ricas do planeta e a gente tem que resgatar o amor e o orgulho dessa cultura que a gente tem que nos foi tirado. E eu aproveito e faço esse convite pra vocês, pra um dia irem na Amazônia ou então irem no meu show que eu posso lá levar um pedacinho da Amazônia pra vocês também. Muito bom. E Gabi, é muito bonito ver você falar, porque você fala com brilho nos olhos, com sorriso no rosto, sobre música, sobre a Amazônia e sobre o Pará. Mas você é um artista que se posiciona, uma artista que fala sobre a importância da Amazônia, uma mulher feminista empoderada. De que forma você acha que as pessoas podem entender de uma vez por todas a importância que a Amazônia tem pro ar que a gente tá respirando neste momento, por exemplo? Não é uma coisa muito simples de se dizer. Eu acho que a minha missão, acho que uma delas é mostrar pras pessoas que esse bioma é o mais importante do planeta e que não acontecem só assassinatos de jornalista lá. Que a gente tem uma cultura linda, que a gente tem um povo lindo, que a gente tem lugares incríveis pras pessoas conhecerem, mas que também essas coisas acontecem. E que a gente escuta... Eu aprendi na escola que a Amazônia é o pulmão do planeta, né? A Amazônia não é o pulmão do planeta. Em São Paulo, acho que há uns cinco anos atrás, foi notícia nacional que uma nuvem de fumaça negra cobriu a cidade. Sim. Não sei se vocês lembram desse dia. Tem pouco tempo. Tem pouco tempo, acho que uns três, quatro anos. Aquela fumaça que veio da queimada de lá de cima, lá do norte, é a que faz com que a gente viva períodos de seca. A Amazônia, ela que... Imaginem rios flutuantes. Tem rios aqui voando e a gente não está enxergando. Então, a Amazônia é isso. Ela umidifica o planeta. Se a gente respira, é por causa da floresta amazônica. E a Amazônia não é só uma floresta. A Amazônia é uma cultura. A Amazônia é um estilo de vida. Tem gente que pode estar aqui sentado, que nunca pisou lá, mas que entende que essa luta é importante e que quer fazer alguma coisa para fazer isso mudar. Então, você também é uma pessoa da Amazônia. Mas o protagonismo dessa luta tem que ser dos povos de lá. Primeiro, dos povos indígenas, que foram tão massacrados nesses últimos anos. De nós, que somos pessoas que vivemos lá. Povos ribeirinhos. As mulheres da Amazônia. É tipo fazer uma campanha sobre o racismo e colocar só gente branca para falar. É fazer, por exemplo, um festival de música brasileira e não ter nenhum artista do norte. Nenhum artista do sul também. A gente tem que se entender como um país inteiro. E a gente só é inteiro quando a gente tem uma visão macro que tem todo tipo de representatividade. Por isso que a representatividade é tão importante. Não dá para ter só uma pessoa. São muitas pessoas. Esse país é plural. Esse país é incrível. É gigante. Tem vários países aqui dentro desse país. Mas a gente precisa olhar para cima. A gente precisa olhar para dentro. Quando você fala isso, você recentemente falou disso nas redes sociais. Da falta de representatividade nos prêmios de música. Também. De artistas do norte. Também. Da luta das causas que envolvem a Amazônia. Que estão só com os artistas Rio-São Paulo, principalmente. Você acha que a partir do momento que você declara isso e você fala isso. Você vê algum mínimo de mudança no mês seguinte, na semana seguinte. Você botou para fora e você vê algum tipo de resultado. Opa, Gabi. Deu um alerta aqui. Vamos ficar atentos a isso. Você sente isso ou não? Eu sinto que é tipo pegar uma pedrinha e jogar na água. E aquela pedrinha vai reverberando aquelas ondas e elas vão crescendo. Então, eu sou uma pessoa otimista. Eu tento não ser positiva tóxica. Porque isso também é uma moda hoje em dia. Mas eu acredito que a minha voz é importante. Mas ela é mais importante quando ela é unida à sua voz. A voz de quem está aqui, quem está assistindo a gente. Então, eu, por ser de lá, tenho o tão falado lugar de fala. Mas eu não quero que as pessoas achem. Ah, então ela está dizendo que só eles é que têm que lutar pela Amazônia. Não. É uma luta nossa. Conhecer essa cultura é uma questão nossa. Saber mais sobre os povos indígenas é uma questão nossa. Mas o protagonismo dessa luta tem que ser nossa. Semana passada me ligaram para falar. A gente queria te convidar para cantar uma música em homenagem à Amazônia. Por conta dessas coisas que vêm acontecendo. E aí a gente pediu para os compositores de São Paulo escrever. Eu, opa? Compositores de São Paulo? Como assim? A gente tem muitos compositores no Norte. Por que que os compositores de São Paulo, com todo o respeito, que eu já gravei várias músicas de vários compositores. Mas para essa causa, a gente tem que ter o ponto de vista da galera que está lá. Então eu acho que com amor, com carinho, eu sou muito afetuosa. Eu procuro ser carinhosa. Eu não tenho problema de conversar. Eu acho que eu tenho muito a trocar. Tem gente que quer botar fogo. Eu sou da linguagem do amor. Mas também respeito quem quer botar fogo. Sim. E falta essa coisa que você acabou de falar. Do diálogo, de ouvir também. Agora, já que você falou de amor, vou voltar um pouquinho para a música. Porque eu quero saber, porque nem sempre todos os cantores, quando compõem ou quando cantam uma música, nem sempre tem a ver com a própria vida. Uns tem, outros não. Então eu vou pegar alguns sucessos seus aqui. Eis My Love, por exemplo, que foi trilha de novela. Já teve algum amor de botar na vitrine que não valia nem um em 99? Eu acho que o único que está valendo alguma coisa é o atual. Porque eu dei ele para trás e tudo não vai em 99. O histórico é ruim? É ruim, amiga. Eu tinha dedo podre. Já ouviu falar nisso? Já ouvi. Eu tive alguns também. Até que eu falei, quer saber, eu não vou mais escolher. Vou deixar... A vida. O destino, a vida, a Deus conduzir. Aí veio um príncipe encantado remando numa canoa lá da Inglaterra. Mas o Eis My Love foi então para o combo anterior ou foi para um específico? Não, amor. Foi para tudo para trás. Para tudo para trás. Para tudo para trás. Não salva um. Não salva... Mas hoje eu brinco. Tem alguns que eu converso, que eu falo e hoje eu brinco. Eu acho que todo o amor que foi ruim, de alguma forma fez a gente aprender alguma coisa. Eu não estaria aqui se eu não tivesse sofrido por amor. Eu lembro de um relacionamento que me ajudou, me incentivou a começar a cantar. Outro me ajudou a comprar os primeiros instrumentos. Outro me ajudou a produzir as primeiras músicas. Então, todas as pessoas que passaram pela minha vida me ajudaram de alguma forma. Eu sou muito grata a eles e fizeram eu ser quem eu sou hoje. Sim, a gente é feito das nossas histórias, né? Sim, mas eu levei muito o chifre, amigo, eu levei. Levou? Levei. Confesso, levei. Então, aplaudindo o chifre, eu acho isso interessante também. Eu não entendi por que teve aplausos aí. Eu achei chifre e a pessoa aplaudindo. Ou estão todos nesse momento sendo chifrados, ou se identificaram também com o chifre. Não, porque o brasileiro tem uma relação com o chifre que é uma relação muito tabu ainda. Sabe? Fale mais sobre isso, Gabi Amarante. Eu acho que, amigo, vamos conversar. Quer tomar mais um pouco de gênio? Vamos tomar mais um negócio. Agora, porque ela acabou de militar sobre a Amazônia, vamos falar de chifre. É, chifre não existe. Depende do ponto de vista. Que colocam na cabeça, aquela piadinha que não tem a menor graça, mas é. Mas as pessoas têm muito medo, meu Deus, isso é até uma explosão ali. As pessoas têm muito medo de falar de chifre, de traição. Vamos falar de uma forma mais elegante. A um pudor, né? É, mas é uma coisa que acontece com muita gente. E hoje em dia... Não é passado comigo, não. Não, amigo, olha... Bom, se você está dizendo... O cara que fala isso é porque... Com todo respeito à minha senhora que está aqui, não estou falando dela, estou falando mais do passado mesmo. Mas é, eu acho bom respeitar mesmo a sua senhora que está aqui, porque é... Então, mas eu acho que hoje em dia a gente já consegue se divertir mais com essa coisa do chifre, da traição, inclusive tem movimento, se você for pegar a sofrência, o movimento do feminejo, na verdade, Reginaldo Rossi, Vando, Valdixoriano, já cantavam isso há muito tempo. Claro, é aquela fossa que te faz bem. Aquela fossa, o brega cura qualquer dor. Ouviu, gente? Fica a dica. O brega... Pode escrever num chapéu, fazer uma tatuagem e botar numa camisa. O brega cura qualquer dor. Também, de acordo. Agora, outra música, outro sucesso seu, Shirley. Shirley. Café coado na calcinha para te enfeitiçar. Já fez alguma simpatia? Café coado na calcinha, pois é. Vocês sabem, vocês conhecem, gente? Simpatia do café coado na calcinha. Ó, talvez você, homem, já tenha bebido café coado e nem saiba na calcinha. Eu gosto de olhar a cara das mulheres. A cara das meninas. Quem fala assim... Não, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Pois é. É uma tecnologia ancestral das nossas avós, tá? Pergunta quem tem vó, pergunta para a vó que a vó vai saber falar. Mas no Norte e no Nordeste também, porque a Shirley é de Pernambuco. Os compositores da música são de Pernambuco. Inclusive tem um clipe divertidíssimo dessa música, Shirley com X, e fala... Saia vermelha, camisa preta, chegou pra avalar. Quando tu for na casa dela lhe buscar, ela vai preparar café coado na calcinha. Só pra lhe enfeitiçar. Então, você pega uma calcinha... Gente, tu não toma um café desse, gente? Toma, não toma? Tu pega uma... Inclusive tem gente que adora um café coado na calcinha. Eu ia pedir agora um desses. Mas tem gente que gosta de café coado na cueca. Aí é só pensar assim, pra onde você quer mirar o café, tá? Direcionar. Aqui a gente aceita todas as formas de café e de amor. Mas você falou que acredita em signos. Você já fez simpatia assim pra conquistar o amor? Há várias simpatias. Funcionou? E não deu certo. Mas é bom fazer, né? É bom fazer. Sabe o que é bom? Eu gosto muito de banho de cheiro. E no Pará, em Belém, a gente tem um lugar que chama Feira do Veiro Peso. Que é um lugar divertidíssimo. Maravilhoso, já foi. Lindo. E tem a parte das herveiras, que são umas senhoras que vendem várias garrafadas. Pegue nome larga, atrai dinheiro, chama trabalho, chama amor. Já tomei algumas. Já tomou? Já. Pois é, tem umas que tem uns nomes um pouquinho... Não podemos... Pode falar, não tem problema não. Para o horário. É, pau grande. É, o negócio desse. Aumente dois centímetros. Viagra natural. Viagra natural. Os negócios assim. Então, eu cresci nessa cultura do banho. Então, a minha mãe, ela tinha uma hortinha com todas essas ervas. E aí, sei lá, eu ia fazer uma prova. Amanhã tem prova, não sei o que, não sei o que. Ia lá, fazia o banho. Ia lá. Estudava também, tá? Mas fazia o banho. E aí ia tomar banho pra tirar dez na prova. E aí, ah, pro date. Vamos tomar banho pro date. Aí tomava banho. E isso dava certo. O banho de cheiro é real e poderoso. O banho de cheiro dá certo. É Selfie, que é mais recente, não é? Selfie é recente, é desse álbum novo. Que a minha bateria acabou. Essa música, eu escrevi pro meu amor. O atual. O atual. Ele está aqui hoje, não? Ele não está aqui, mas a gente se ama. Mandou um beijo. Um beijo. Qual o nome dele, perdão? É o Gareth. Beijo, marido da Gabi, hein? Mas pode chamar ele de gringo. Eu já tomei um negrone. Se eu falar esse nome. Ele adora que chama ele de gringo. Gringo. Inclusive, ele é apaixonado pelo Rio de Janeiro. Veio pro Brasil. Começou a morar aqui no Rio. Depois chegou lá em Belém do Pará. Parou. Conheceu a Gabi. Ficou. Essa música é pra ele. Essa música é pra ele, porque ele não é uma pessoa muito da rede social. Graças a Deus. Ele tem ali um projeto que chama Brasil 9000. Ele veio remando pro Brasil. Uau. 300 dias na Amazônia com um parceiro, dormindo na casa dos ribeirinhos, numa canoa que virava mochila. E aí filmava os indígenas, filmava as comunidades ribeirinhas. É um projeto lindo. Quando eu vi esse homem, eu falei, esse homem veio lá da terra da rainha. Pra conhecer a Amazônia, meu Deus. Eu vou casar com esse homem. E pedi ele em casamento recentemente. Dia dos namorados. Pedi ele. Tô contando em primeira mão aqui pra vocês. Pedi ele em casamento. Ele já deu a resposta só pra saber. Amor, ai dele que não diga sim. Não, meu amor. Vou fazer um chá de tamancoaré pra esse homem. Depois eu explico o que é. E aí, ele... Onde é que eu tava, meu Deus? Filho da meada. Você tava aqui mesmo. Eu tava aqui mesmo. E aí... Não, mas aí ele tava vindo três anos. Ele foi desconectar. A gente trabalha juntos. Ele faz parte da... Ele é meu sócio. A gente faz todos os clipes. Todos os trabalhos. Show. Tudo a gente faz junto. Que ótimo. E o Alvaro Gazec, que é meu empresário, que também tá aqui. Então, nós somos três sócios. E ele tava muito cansado do trabalho. Aí ele foi pra Inglaterra e falou, ó, vou ficar um mês com a minha família e vou ficar sem rede social. Vou ficar incomunicável. E eu já estou acostumada a ser esposa do Indiana Jones. Eu sei que ele vai desaparecer. Uma hora ele vai aparecer. Então, eu fico de boa. Mas tem um celular. Não, ele fica off, off, sem celular. E aí, de repente, assim, um dia... Sei lá, ele tava uns 15 dias desaparecido no meio lá da floresta. Chega uma selfie que ele fez no espelho do hotel onde ele tava hospedado. Aí ele escreveu assim, é... Eu te amo tanto que mandei até uma selfie pra você do espelho do banheiro. E aí, eu vi aquela foto e eu tava escrevendo, compondo com os meus parceiros. Eu falei, gente, isso aqui vai dar uma música. Isso aqui, cara, vai dar uma música. Ele tava vestido só pra saber. Ele estava, amigo. Não era nude, não. Não era nude, não. Porque às vezes falta dinheiro porque eu já mandei. Então, é... Não, mas... Falei alto, tava ligado? Pois é, de vez em quando mando. Mas então, e aí a música fala assim... Eu vou dar um tempo pra me recuperar. Só eu sei do meu tormento. Já aneurei de tanto desamor, vou desconectar. É que a minha bateria acabou Sem paciência pra esse mundo impostor Dessa forçação de likes que alimenta a falsidade Prefiro ficar off, meu amor Vou sair por esse mundo respirar Se você vier comigo, vai teclar Com os dedos no meu corpo, nos buracos muito loucos Mas se você não quiser, o que vai ter? É só uma selfie pra você Ai, gente Com canja a capela Eu gosto de pessoas que cantam É, não faz força nenhuma, né? Impressionante Que voz maravilhosa Ó, e tem também Tic Tic Tac Tic Tac Música que você gravou A versão maravilhosa de Carmen Miranda Que é uma mulher também À frente do seu tempo E o que... Qual foi a última vez que você teve um Tic Tic Tac do coração? Foi com um gringo? Ai, sim Ai, gente Fiquei até emocionada Eu tenho tido muitos Tic Tacs no meu coração Fazendo essa novela Que tá sendo uma outra experiência linda E eu tenho recebido muito vídeo de bebês dançando essa música Gente, eu não sei O que acontece com os bebês É impressionante Como eles escutam essa música Mas eu recebo tanto vídeo de mãe dizendo Gabinho, muito obrigada O Tic Tic Tac acalmou a minha criança A minha criança estava chorando no restaurante Botei o Tic Tac A criança para de chorar É impressionante Eu não sei, gente O que que acontece Eu falei Eu vou lançar um Gabi só para baixinhos Meu filho Davi também Vai ser um negócio Ele pede Não só na abertura da novela Porque ele acaba vendo Uma vez ou outra Mas ele agora tá com a mania De ir pro carro comigo Fala Papai, vamos dirigir Ai, que amor Então ele entra no carro comigo E fica só assim no volante A primeira coisa que ele pede é Tic Tac do meu coração Oi, gente Então tem todo um roteiro na cabeça dele Que é um refrão maravilhoso É, mas é A música é ótima É encantador Falando em criança Quero aproveitar que o Nicolas Que faz o meu filho na novela O Jojo tá aqui O Nicolas parente Lindo, maravilhoso O Nicolas faz o Jojo E é Com a mãe também E ele é outro Tic Tac Que eu tive também E é outro Tic Tac do meu coração Essa criança linda Lindo, talentosa Muito bom Nossa E Gabi A gente também No início aqui A primeira coisa Quando a gente se viu ali No camarim Nossa, que linda que você tá Você tem uma relação com a moda Muito presente Sim Nas redes E principalmente Nas suas apresentações No palco Isso desde sempre Desde aquela época Que você queria ser freira Porque freira Porque freira só tem um look Não sei se eu É, pois é Eu acho que eu nem pensei nisso Nessa época Mas acho que bem de antes Assim, eu tenho uns cadernos De criança De desenho Que eu já desenhava figurinos E eu desenhava vários looks E eu desenhava várias roupas diferentes E cores E paleta de cores E aí a minha mãe Ela vendia Aqueles produtos de catálogo Sabe? Não sei se você pode falar o nome aqui das marcas Minha mãe vendia Avon Cristian Era um negócio Hermes Cristian Gray A gente falava assim Que a gente não sabia falar direito O nome dos produtos Mas a minha mãe vendia E aí eu recortava Aquelas modelos Aquelas E ficava colocando roupa Desenhava roupa Nas modelos Nas modelos As modelos de lingerie? De lingerie As vezes tinha também Modelo de roupa As vezes Tinha rosto de De maquiagem Eu recortava E ficava desenhando Então Eu sempre amei moda Desde criança Eu sempre fui uma criança Diferente no rolê Na escola Eu lembro que Que É Eu ia Nos dias que a gente não ia de uniforme Aí eu ia com umas roupas Muito A minha mãe Fazia cada coisa Eu sou uma criança Anos 80 Eu sou uma criança Assombrada por Xuxa Que também queria ser paquita Mas não tinha nem uma paquita preta E eu ficava lá Achando que eu ia ser paquita E eu queria usar aquelas botas Então em Belém do Pará Gente É calor de 42 graus E a minha mãe fazia Bota de crochê Pra eu usar Na escola? Na escola E eu ia de bota Pra escola E eu Bordava minhas roupas Gente Eu fazia cada coisa louca E Hoje em dia A gente entende Que é isso Que é essa Eu já era uma criança Muito criativa E eu tinha muita sorte De ter essa mãe Que era costureira Que bordava Minha mãe era uma artista plástica Ela fazia Mil coisas Desde decorar bolos Até pinturas Então tudo que eu pedia Ela fazia E a minha irmã Que é essa Com que eu tenho a maternidade compartilhada Ela odiava Ela é aquela pessoa Que não gosta de brilho Não gosta de cor Só quer se vestir de preto E aí eram essas fotos de criança A minha mãe fazia uns vestidos Bufantes Com rosas Aí eu tô lá assim Na foto E a minha irmã Brava Porque ela odiava as roupas E eu amava É mais nova que você? Ela é mais nova que eu É coisa de irmã mais nova É Ela não gostava Mas até hoje Ela não gosta muito Já consegui introduzir Já dei um efeito Gabi Amarantos nela Ela já gosta hoje em dia Eu falei de rede social Com você Falei de moda Porque nas suas redes sociais Você posta de um tudo Né? Sim Do seu trabalho Você tomando café Com maquiagem Sem maquiagem De biquíni Com roupa Com roupa de show Qual é a sua relação Com rede social Porque a última postagem Repercutiu pra caramba Sim Que foi a Rabazônia A Rabazônia Que foram fotos só Da Amazônia E da Raba Vamos explicar Para as pessoas O que é a Rabazônia Para quem não Sigam Gabi Amarantos No Instagram Que é maravilhoso E é um Você sente que você Inspira mulheres Com a sua arte Com a sua música Com as suas opiniões Ou não? Eu sinto que faz bem Pra mim E eu acho que o fato De fazer bem pra mim Acaba naturalmente Inspirando outras pessoas Assim Eu Sou uma criança Que nasceu De sete meses Então eu nasci Desse tamaninho Assim Eu Era pra ter nascido Em outubro Eu nasci em agosto Nasci Primeiro de agosto E Eu sempre tive Uma relação Muito difícil Com o meu corpo Desde a infância Porque como eu era Muito pequenininha Muito esmirradinha A minha mãe tinha muito medo De eu adoecer Ela me dava muita vitamina E aí amor Uma criança da Amazônia Imagina as coisas Que eu já tomei Até Chá de penteiro Do meu pai Desculpa Eu acho que eu já tomei E era fazer andiramba Com casca de não sei o que De banha de tarparuga E não sei o que Tudo que ensinavam pra ela Pra eu desenvolver Ela fazia Quando eu completei Treze anos Eu parecia que tinha Eu ganhei assim Vinte quilos A mais Acima do meu peso Na adolescência Que é uma fase de transição É uma fase de transição Muito difícil É sim Pra todos nós Então Eu comecei a me esconder E eu só usava preto Meu guarda roupa Apareceu da Olivia Palito Quem conhece Lembra do Popeye Que só tinha aquela Camisa vermelha Saia Eu só tinha roupa preta No guarda roupa Porque a máxima De que o preto emagrece Porque o preto emagrece E você só fica bem de preto Ah, o preto esconde Então eu fiquei Dos meus treze Até os meus dezoito Dezenove Me escondendo E tendo vergonha Do meu corpo Até que um belo dia Eu entendi Que eu não precisava Mais ter vergonha Do meu corpo Que eu podia virar Esse jogo Que isso tava na minha mão Então eu falei Quer saber Eu vou usar Todas as cores Que estão disponíveis Na cartela de cores Eu vou usar E aí eu virei Essa pessoa Colorida E que A cor pra mim Não é só Por uma questão De moda De estética É também Eu mostrar pras pessoas Que eu amo esse corpo Eu podia estar aqui De meia calça Mas eu falei Não, eu não vou botar Meia calça Aqui eu tenho celulite Aqui eu tenho As minhas marquinhas As minhas cicatrizes Elas fazem parte Da minha história Então quando a gente Vira essa chave Cara, é um negócio Tão libertador Eu vi uma notícia Hoje Que é uma marca Que sempre me oprimiu muito Que eu vi aquele desfile Da Victoria's Secret Com aquelas mulheres Magras Magérrimas Barbies Louras Nunca tomaram nada Da Amazônia Gente, eu falava Meu Deus, é esse O padrão de beleza É isso, meu Deus Eu tô muito fora Desse padrão E hoje eu vi Que essa marca Tá fazendo um rebrand Vai voltar a fazer Um desfile Com diversidade Que é uma coisa Que Rihanna Já fez muito antes Com gente De todos os corpos Pessoas com deficiência Pessoas em cadeira de roda Pessoas com prótese Pessoas altas Baixas Gordas Magras De todas as cores Esse é o mundo real É isso que a gente quer Exato Mas ao mesmo tempo A gente também Acaba curtindo E a gente tem que entender Que o poder é nosso O poder de compra É nosso Então hoje em dia Eu tento comprar De marcas Que não agridem O meio ambiente Por exemplo Eu tento comprar De marcas Que eu vejo Que lá no anúncio Tem uma mulher branca Mas tem uma mulher negra Mas tem uma mulher indígena Que tem diversidade Tem o que é O nosso país E eu acho que A gente tá começando A entender Que O poder é da gente Eu acho que A gente fala muito De rede social Que também pode ser nociva Mas ainda Dentro do meu otimismo Acho que as redes sociais São muito mais Legais Importantes E progressistas Do que nocivas Porque Tenho certeza Que mulheres E homens Também Se inspiram Quando vem O seu post Ou o meu Ou de qualquer outro artista Ou de qualquer pessoa Que as inspire E não só artista Porque o artista Também não tá nesse lugar De pedestal A voz talvez Seja um pouco mais alta Aquele volume Do artista Seja um pouco mais alto Então ele talvez Seja mais ouvido Então O trabalho que você faz Fora das redes É muito bonito Muito importante Por ser uma mulher Uma mulher preta Uma mulher da Amazônia Empoderada Que se aceita Que é talentosa Que é linda Que é apaixonada Apaixonante E pra gente Finalizar Uma pergunta Que pode parecer Simples E talvez Ela seja Simples Mas você responde Do jeito Que você quiser Como você quiser Música Por quê? Nossa Porque É o maior presente Que Deus me deu E Através dela Eu consegui Venho conseguido Espero continuar Conseguindo Levar A minha cultura Alegria Diversão E amor Para as pessoas Senhoras e senhores Gabi Amarantos Gente Que gostoso Já acabou Eu preciso falar Pra vocês Quanto que essa pessoa É generosa Quanto que ele tem Um coração gigante Quanto que é talentoso Quanto que se destaca Às vezes vai fazer Uma ceninha Assim E ele Brilha E quanto é uma pessoa linda Que tem uma família linda E é uma pessoa do bem E a hora que você precisar De mim Você vai chamar Que eu venho Te amo Obrigado Te amo também amiga Gabi Amarantos Viva Amazônia Viva o Pará